Olá, seja muito bem-vindo. Já vimos uma definição formal de ciência de dados. Falamos sobre as áreas de conhecimento e sobre dados e tomada de decisão. Vamos agora descrever de forma geral as etapas envolvidas em ciência de dados. Mais à frente falaremos sobre o ciclo de vida de projetos de data science. Todo projeto de ciência de dados deve começar com uma questão de negócio a ser resolvida. Este é o objetivo primário de qualquer projeto de data science. Por isso é tão importante que os profissionais de dados possam ir além do conhecimento técnico. O conhecimento de negócio é o diferencial. Eu diria até mais, é mandatório o conhecimento de negócio para quem pretende trabalhar como cientista de dados. Uma vez identificado o problema, a próxima fase é a compreensão. Que entidades e atributos estão envolvidos no problema a ser resolvido? Não subestime esta etapa. Uma compreensão clara da questão ajudará na coleta correta dos dados e na seleção das tecnologias a serem usadas. Dependendo do problema, uma tecnologia poderá ser melhor que outra e gerar resultados mais eficientes. A fase seguinte é onde os dados começam a entrar no cenário. Muita gente acha, erroneamente, que os projetos de data science começam com os dados. Não. Os projetos começam com as questões de negócio a serem resolvidas. Sem um objetivo claro a ser alcançado, fica difícil saber que dados devem ser usados e a partir daí todo o processo estará comprometido. O volume de dados disponível é muito grande. A compreensão do problema ajudará a definir que dados são relevantes. Uma vez que os dados têm sido obtidos, é hora de limpá-los e transformá-los. Não espere que os dados cheguem prontos para você. Não chegarão. Na verdade, boa parte do tempo de análise de dados é gasto com limpeza e transformação. E este trabalho é crucial, pois é bem provável que parte dos dados estejam faltando. Como isso será tratado? Por exemplo, suponha que você esteja coletando os dados de cadastro de usuários em um sistema de gestão empresarial, um ERP como o SAP, por exemplo. Você vai se deparar com usuários cujo cadastro não inclui o salário. Deixar um campo vazio ou preencher com zero significam coisas completamente diferentes no resultado final da sua análise e decisões como essa vão impactar no resultado final. Seguindo adiante, é fundamental uma compreensão do relacionamento entre os dados. Aqui o trabalho começa a ficar mais desafiador e exige bem mais do cientista de dados. É onde a experiência de negócio mostra seu diferencial. Estamos chegando na parte mais divertida. É hora de colocar a teoria para funcionar na prática e criar modelos que representem os relacionamentos. É nesta fase onde se utiliza bastante análise estatística e modelos matemáticos. Criados os modelos, é hora de utilizá-los para fazer predições. É aqui também que começa a fase de automação do seu processo. A utilização da tecnologia correta, a seleção de uma linguagem de programação ou ferramenta permitirá transformar o modelo de predição em algo automático, que poderá ser colocado em produção. Por fim, o objetivo é gerar valor e resultado. É preciso medir se o objetivo foi alcançado e se o problema identificado no início agora possui uma solução, que representa não apenas o passado, mas que seja capaz de determinar comportamentos futuros à medida que novos dados vão chegando. Parece simples? Não é necessariamente simples. Entre uma fase e outra, existem vários caminhos, tecnologias, ferramentas, métodos e estratégias. É aqui que um profissional de dados poderá fazer a diferença, selecionando o melhor caminho a ser seguido. Em resumo, normalmente o processo compreende várias etapas, começando por uma questão de negócio a ser resolvida. Uma vez que você sabe que você quer analisar, você precisa obter os dados corretos, limpá-los, explorá-los, criar e avaliar o modelo, repetir este ciclo algumas vezes e, finalmente, você está pronto para começar a procurar uma maneira de como comunicar adequadamente os seus dados. Por fim, o melhor conselho que posso dar a você. Busque conhecimentos para se tornar um profissional de Analytics. Isso fará toda a diferença na sua carreira. Muito obrigado. Vejo você no próximo vídeo. Tchau. Tchau.